A Baiana chegou da Bahia Quem é que não quer, com Dendê e Pubá e Acarajé Comida de santo, quem é que não quer, pra fazer canjerê Só a Baiana que sabe fazer Tem, tem Pemba, tem, tem Guia em seu Congar Tem, 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 tem também feitiço no olhar Tem, tem Pemba, tem, tem Guia em seu Congar Tem, 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 tem também feitiço no olhar Tem, 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 tem A Baiana chegou da Bahia Todo mundo comeu batapá A Baiana chegou da Bahia Todo mundo comeu batapá Com Dendê e Pubá e Acarajé Comida de santo, quem é que não quer? Com Dendê e Pubá e Acarajé Comida de santo, quem é que não quer? Pra fazer canjerê Só a Baiana que sabe fazer Tem, tem Pemba Tem, tem, tem Guia em seu Congar Tem, 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 tem também feitiço no olhar Comida de santo, quem é que não quer? Comida de santo, quem é que não quer?